Olá, eu sou Romulo Costa, 36 anos e tenho mais 25 anos. Meu agente é Pip Gofton e, na verdade, eu só tenho um comercial que está para o Disney e Lego. E eu moro em Scotland. Descansou o grupo líder, ele está carregando uma geladeira. Desculpe, Jenny, mas algo notável acaba de acontecer. Seguimos ao vivo com Clive. Ao voltar do tiro de meta, o goleiro acaba de chutar a bola de bicicleta para a rede adversária. E essa comemoração está fora de série. Podemos ir direto para o ciclismo. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Todo pelotão para o caminho errado. E agora vejam isso no tênis. Eu não sei o que dizer dele. Ela acaba de devolver a bola da sexta rodada. O homem geladeira vai ganhar? E não era? Para a maratona. Meu Deus, está muito perto. Por mais incrível que pareça, ele conseguiu. Obrigada, Jenny. Clare está no boxe. Parece que temos um intruso. Sim, Raquel. Está um tumulto aqui. A luta foi interrompida por uma abelha. E uma finalização extraordinária na Fórmula 1. Isso é uma loucura. Agora é assim que se completa uma volta. E seja lá o que for em Montenegro. A gente está prestes a testemunhar o mergulho sincronizado mais alto da história humana. Eles partiram. Que dia, hein? A gente está ao vivo. Diz alguma coisa. E a Inglaterra venceu. Aplausos. 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 Aplausos.